Olá, gente boa, daqui a pouquinho começa mais uma edição do Informe NAC, mas enquanto isso, se inscreva aí no canal do YouTube Apóstolo Ronildo Souza, ative o sininho e deixe o seu like, tá bom? Feito isso, vamos começar agora. Assista agora, Informe NAC, com o apóstolo Ronildo Souza, o homem que ora e jejua sete dias e sete noites no monte. Seja um patrocinador deste projeto, nós vamos levar o seu pedido de oração ao monte. Chama no zap e tome posse do seu milagre. Transcrição e Legendas Pedro Negri Informe NAC, oferecimento Salon Onyx, com o nosso amigo Rosivaldo, Cyber do Daniel, Serviços Digitais e Denilson Pintor, pinturas em geral. Muito boa tarde, gente boa. Olá, gente boa da internet, um cordial boa tarde na paz do senhor, boa noite, né? São dezoito horas e dois minutos agora, estamos começando ao vivo o Informe NAC aqui pelo canal do YouTube, diretamente dos estúdios da NAC no baixo Tocantins, estado do Pará, o Informe NAC já está no ar. Participa comigo desta programação, a minha filha, a repórter e cantora Jamile, a paz do senhor Jamile. A paz do senhor Apóstolo Ronildo e a paz do senhor você aí de casa. O que nós vamos assistir hoje no Informe NAC, Jamile? Você vai assistir hoje no Informe NAC, uma reflexão, a Hora do Monte, um documentário produzido em Paragominas, orientação do casamento, testemunho de milagres, direito do consumidor, né? Apóstolo Alinete Aires entrevista o apóstolo Ronildo Souza. Aí então, amados, daqui a pouquinho toda essa programação, vive essa novidade que Jamile falou, a apóstola Alinete Aires estará me entrevistando aqui no Informe NAC e é algo inédito para você aqui, tá bom? Dezoito horas, quatro minutos, oferecimento Salon Onyx e Cyber do Daniel. Vamos agora a uma reflexão que vai alimentar a nossa vida espiritual. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. E esse é mais um episódio da série Escutando a Bíblia. Se você ainda não é inscrito por aqui, clica aí no botãozinho vermelho e inscreva-se para não perder mais nenhuma reflexão bíblica e nenhum estudo bíblico também. Me segue lá nas outras redes sociais e inscreva-se nos meus outros canais para você ser ainda mais edificado. Deus abençoe a sua vida! Para a reflexão bíblica de hoje, eu te aconselho a ler Josué 6. Em nossas vidas, existem muitas muralhas como as de Jericó. Elas podem ser o desemprego, o marido fora de casa ou bêbado, filhos desviados ou inúmeros outros problemas que enfrentamos. Mas não importa o tamanho dessa muralha, o Senhor já as deu em nossas mãos, pois somos muito mais do que vencedores, segundo Romanos 8,37. No versículo 2 de Josué 6, diz que o Senhor dá a bênção, ou seja, a vitória para os corajosos. Lá nos versículos de 3 a 9, aprendemos que o Senhor nos dá estratégias. Nesse caso, foram sete dias de espera. Em nossas vidas, também é assim. Temos que esperar o tempo de Deus. O versículo 10 nos ensina que não podemos murmurar, temos que ficar quietos até a bênção chegar. E o versículo 20 desse mesmo capítulo nos ensina que quando o Senhor ordenar alguma atitude, nós temos que obedecer e também tomar posse da bênção. Lembrando que o povo ficou perambulando 40 anos no deserto para tomar posse da terra prometida, para então tomar Jericó, que foi apenas uma parte da promessa. Então, se você quer receber a sua bênção, aprenda com esses princípios de Josué 6. Deus abençoe a sua vida. O seu relógio é pelo nosso, tá bom? E hoje é dia 24 de maio, viu? Quarta-feira. Daqui a pouquinho tem o culto da quarta-feira da palavra na Enac de Vila do Carmo, com a rua em frente à Torre da Tim. Hoje é feriado na estadual, no estado de Goiânia, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Hoje também é o dia do vertibulando. Hoje também é o dia da infantaria. Hoje também é o dia nacional do café. E eu começo o informe na aqui de hoje com os nunca do apóstolo Ronildo Souza. Vamos lá, então? Olha só. Nunca diga que você está sozinho. O Espírito Santo está sempre com você. Tá bom, então? Pense sempre nisto. Diretamente dos nossos estúdios, da Enac, no Baixo Tocantins, Estado do Pará, pelo canal do YouTube, com reprise no canal do Facebook, apóstolo Ronildo Souza, o informe Enac já está no ar. para você, viu? Dezoito horas e sete minutos, o oferecimento Salon Onyx e Cyber do Daniel. Nós vamos agora trazer aqui um recado da Enac para você. Viu? Participe da nossa semana de oração, de segunda a sexta, ao meio-dia. São meia hora de oração. A gente ora aqui na igreja com os irmãos da igreja. E você ora em casa, de onde você estiver. Você ora com a gente. E abre o canal do YouTube ou Facebook, dobra o seu joelho no seu quarto e ora. Coloque aí todos os seus pedidos de oração. Coloca aí, escreve nos comentários, fala para Deus e ore com a gente. Está resolvendo, está abençoando vidas de muita gente. Estamos trazendo no decorrer da programação aqui testemunhos de milagres, viu? de pessoas que estão sendo abençoadas através dessas orações. Então, aproveite. O próximo testemunho vai ser o seu. Dezoito horas e oito minutos. Oferecimento Salon Onyx e Cyber do Daniel. Vamos à hora do monte, à hora do milagre. A paz do Senhor, meus amados. Apóstolo Ronildo Souza. Mais uma vez com você, aqui no monte, né? Você que está aí assistindo esta live, esse informe, esse programa web. Pela internet, receba aí o seu milagre. Boja a mão no seu coração. E tome posse da cura desse milagre que você está precisando. Estou aqui no monte, né? Onde sempre estou toda semana pagando preço. Onde sempre estou aqui também, algumas vezes ao ano, três dias e três noites. E outras vezes, sete dias e sete noites. Tá, amados? E eu quero deixar essa gravação sem o fundo musical para você poder ouvir o canto dos pássaros. Para você sentir a presença do monte aí na sua casa. Sentir a presença do Espírito Santo. Que a unção de fogo dele está aqui. Coloque a mão no coração. Quero orar por libertação nesse momento. Você vai ser liberto de alguma coisa que você é viciado, que você não consegue parar. Às vezes é crente, às vezes não é crente. Mas tem algum vício que atrapalha você, que atrapalha a obra que você faz, que atrapalha seu casamento, que atrapalha a sua vida em geral, tá bom? Coloque a mão no coração, feche seus olhos e olhe comigo. Pai Divino Espírito Santo, Araba canta, Nébia cantará de Achuriana da Nébia Raiz. Eu sinto a tua presença forte aqui nesse lugar, Senhor. E eu quero transmitir para este ouvinte que está do outro lado, pela internet, na rádio, acompanhando esta oração do monte, a hora do monte, a hora do milagre agora. Em o nome de Jesus, liberta agora da vida dele, de nossas vidas, da minha vida. Qualquer coisa, Senhor amado, qualquer fragilidade, qualquer fraqueza, qualquer pecado que tenha te incomodado, liberta-se a pessoa do vício, liberta-se a pessoa de alguma coisa que incomoda, de algum vício que ele tem, de qualquer coisinha, coisas simples, coisas básicas, ou até mesmo as coisas mais pesadas, vícios pesados, ou álcool, drogas, ou jogos, ou prostituição, ou adultério, ou até mesmo um vício, um pecado involuntário, liberta neste momento, neste dia de hoje. Em o nome de Jesus, todo mal sai agora, todo vício sai agora, todo incômodo sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Receba um som de fogo, receba esse milagre do Senhor, em nome de Jesus. Pois bem, gente boa, 18 horas, 11 minutos, agora informou a hora certa, Cyber do Daniel, e Salão Onyx para você, e nós vamos agora chamar a Jamile, né, enquanto ela se prepara lá, no seu estúdio, no estúdio 2, queremos convidar todos vocês, para os 21 dias de jejum, que será dia 1º agora de junho, tá bom, Antibu? Nós vamos jejuar 21 dias. Ah, apóstolo, eu nunca jejuei esse período, eu não sei se eu vou conseguir, eu estou enfermo, tenho medo de jejuar, entre em contato pelo o nosso WhatsApp, 919-8272-9672, está aqui, aparecendo na sua tela, entre em contato, e tire todas as suas dúvidas, tá bom? você vai descobrir que o jejum, é muito mais fácil, não é um bicho de sete cabeças, e se fosse, nós mataríamos esse bicho. Dia 1º, 21 dias de jejum, tudo que você pedir nesse jejum, você vai receber, tá bom então? 18 horas, 12 minutos, oferecimento Salon Onyx, Jamila, o que nós temos por aí, Jamila? A Inac informa, participe de nossos cultos, domingos, quartas e sextas-feiras, às 19h30, em Vila do Carmo, do Tocantins, rua em frente à Torre da Tim, com o apóstolo Ronildo Souza, e apóstola Elinete Aires. Agora são 18 horas, 13 minutos, e nós vamos ao intervalo comercial daqui, porque a gente vai trazer um documentário, diretamente de Pará e Gominas, para você, tá bom? Informou a hora certa, Salon Onyx e Cyber do Daniel. Informe Inac, oferecimento Salon Onyx, com o nosso amigo Rosivaldo, Cyber do Daniel, Serviços Digitais, e Denilson Pintor, pinturas em geral. Olá, gente boa, venha participar, do encerramento da campanha, de salvação da família, nesta sexta-feira, às 19h, na Inac, de Vila do Carmo, do Tocantins, o apóstolo Ronildo Souza, subiu ao monte para orar e jejuar, sete dias e sete noites, está de volta para orar por você, e juntamente com o apóstolo Elinete Aires, convida você, para receber milagres, realização Inac. Olá, gente boa, contribua para a obra missionária, veja as almas que o Senhor está salvando, quando você envia o seu dismo e a sua oferta, vamos continuar ganhando almas para Jesus, Aqui está a nossa chave Pix e a conta bancária, envie também o comprovante, que o apóstolo Ronildo Souza, vai levar em abril para orar sete dias no monte. Atenção, está precisando, de um pintor de qualidade em Cametá, chama o Denilson, pinturas de residências, igrejas, ferragens, pintura de portas e portões, pinturas em geral, chama no zap, noventa e um nove 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 um zero três, trinta e seis vinte e quatro, e noventa e um nove nove um zero um, cinco três oito oito. Salão Onyx, com o nosso amigo Rosivaldo, cortes de cabelo todos os dias, de manhã, ele vai cortar na sua casa, às quinze horas, ele abre o salão e espera por você. Salão Onyx, salão e conveniência com o nosso amigo Rosivaldo, Rua Nossa Senhora das Graças, bairro da Pranchinha, em frente à torre da Tim Mocajuba, noventa e um nove oito um dezessete, quarenta e dois zero nove. Cyber do Daniel, serviços digitais, consultas de PIS, seguro desemprego, NIT, SEI, PIS PASEP, digitação, currículos, Xerox, recarga de cartuchos e tonas, playbacks evangélicos, gravação de CDs, trabalhos escolares em geral, segunda via e atualização de boletos, CELPA, UniaSelvi, Apvida, TIM e outros serviços de internet, Travessa Miguel de Almeida, quatrocentos e sete, em frente ao hospital de Mocajuba. Salão Onyx, com o nosso amigo Rosivaldo, e agora nós vamos a um documentário, diretamente de Paragominas, os meus sobrinhos que mandam para mim, eles mandam pelo canal do YouTube, Curiosidade Passageira, é o meu sobrinho Jameson, e G. de Somedrado, e o documentário de hoje é Chernobyl, o maior acidente nuclear, agora, na tela do informe. Olá, você está no canal Curiosidade Passageira, e no tema de hoje, iremos abordar o acidente nuclear de Chernobyl, considerado o mais grave da história. Nesse vídeo, vamos conhecer o contexto histórico, que levou ao acidente, as suas consequências, e o legado que ele deixou. Mas antes, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, e ative o sino da notificação, para receber mais conteúdos como esse, porque tem vídeo novo nesse canal, toda semana. Dito isso, bora para o vídeo. A Guerra Fria, e a Corrida Armamentista, influenciaram diretamente, a criação do programa nuclear soviético. A usina de Chernobyl, foi construída, para suprir a demanda, de energia elétrica, na Ucrânia. Mas foi negligenciada, quanto aos seus riscos. Em 26 de abril de 1986, ocorreu o grande acidente nuclear de Chernobyl. Um teste realizado pelos engenheiros, falhou, levando a uma explosão, que liberou o material radioativo, na atmosfera. As consequências, foram imediatas. Mortes, evacuação de cidades, e aldeias próximas, contaminação ambiental. As ações, tomadas pelas autoridades soviéticas, após o acidente, foram lentas, e ineficazes, agravando ainda mais, a situação. As consequências, do acidente, foram devastadoras. houve mortes imediatas, e a longo prazo. Doenças como câncer, e problemas cardíacos. Muitas pessoas, foram deslocadas, de suas casas. Cidades e aldeias, foram abandonadas. A contaminação ambiental, afetou a fauna, e a flora da região. O legado de Chernobyl, foi de grande importância, para a indústria nuclear. Os avanços em segurança, e prevenção de acidentes, foram significativos. Mas ainda, há muito o que se fazer, para garantir a segurança, em usinas nucleares. Existem alguns fatos, sobre o acidente de Chernobyl, que nem sempre, estão amplamente divulgados. Como por exemplo, o número exato, de mortos, e afetados pelo acidente, que até hoje, é incerto. O relatório oficial, afirma que houve, trinta e uma mortes, imediatas. Mas estima-se, que o número total, de mortes causadas, pela exposição, à radiação, pode chegar a milhares. Além disso, muitas pessoas, que viviam na área, afetada pelo acidente, ainda sofrem, de doenças relacionadas, à exposição, à radiação. O acidente, foi causado, por uma combinação, de fatores. Incluindo, a negligência, dos engenheiros, o projeto inadequado, da usina, e falhas, no sistema de segurança. Embora, o teste, que estava sendo realizado, no momento do acidente, tenha sido, um dos fatores, contribuintes, ele não foi, a única causa. A União Soviética, inicialmente, tentou esconder, o acidente do mundo. As autoridades, não divulgaram, informações sobre o acidente, imediatamente, e tentaram, minimizar ao máximo, a gravidade, do que havia ocorrido. Isso, agravou ainda mais, a situação, pois não permitiu, que as pessoas, afetadas pelo acidente, tomassem medidas, de precaução, adequadas. O acidente de Chernobyl, levou a melhorias, significativas, na segurança nuclear, em todo o mundo. Desde então, foram adotados, diversos protocolos, para garantir, que as usinas nucleares, sejam construídas, com medidas de segurança, aprimoradas, e que os procedimentos, de emergência, sejam melhorados. A área afetada, pelo acidente de Chernobyl, continua a ser, uma zona de exclusão, com acesso restrito. Ainda é perigoso, para os seres humanos, viverem ou trabalharem, na área, devido a contaminação, radioativa. Aprendemos, com a história, de Chernobyl, que os riscos, da energia nuclear, são reais. E que medidas, devem ser tomadas, para garantir, a segurança, em todas as usinas, nucleares, ao redor do mundo. Se você tem alguma dúvida, ou sugestão de tema, para o próximo vídeo, deixe nos comentários, abaixo. E não se esqueça, de se inscrever, no nosso canal, e ativar o sino, da notificação, para receber mais conteúdos, como esse. Obrigado por assistir, e até a próxima. E não se esqueça, no baixo tocantins, acerte o seu relógio, pelo nosso, e documentário interessante, né? O Informe Inac, vai ao ar, todos os domingos, quartas e sextas-feiras, às 18 horas, aqui no canal do YouTube, com reprise, no canal do Facebook, tá bom? E você pode, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, e deixar o seu like, tá? Vamos a um recado, do Informe Inac, para você? Olá, gente boa! Anuncie aqui com a gente, os seus negócios, seja um patrocinador, deste projeto, e desta programação. Nós estamos transmitindo, pelo YouTube, Facebook, e nos grupos do WhatsApp. Nos chama no Zap, que está aparecendo, aqui na sua tela, 919-8272-9672, e faça o seu anúncio, aqui com a gente. Agora, 18h22, oferecimento, Salon Onyx, e Saiba do Daniel, vamos a, mais um recadinho, aí, da Jamile Ayres, para você. Jamile Ayres, entregadora, cantora, e repórter, quais são as notícias, que temos agora, aí no Estúdio 2? O Saiba do Daniel, informa, que está fazendo, inscrições para o Enem, das 8h ao meio-dia, e das 15h às 19h. Saiba do Daniel, serviços digitais, Travessa Miguel de Almeida, em frente ao Hospital de Mocajuba. E agora são, 18h23, 3 minutos, não se perca no tempo, não, acerte seu relógio pelo nosso, e, o oferecimento, do Salon Onyx, com o nosso amigo, Rosivaldo. E nós vamos agora, Jamile, trazer aqui, uma, uma, exercitando, é uma matéria, com o tema, exercitando, o cérebro. Veja como é que você, exercita o seu cérebro, tá bom? Agora, na tela do informe. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Adriano, sou fisioterapeuta, mestre e doutorando em atividade física e saúde pela Universidade Federal do Paraná. Nós estamos aqui para passar, de forma bem rápida e simples, três dicas de exercícios para estimular o nosso cérebro. Por que nós precisamos estimular o nosso cérebro? O nosso cérebro, ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, vai se adaptando com a nossa rotina, com os nossos hábitos, com as coisas que a gente faz normalmente. E isso faz com que nós sejamos muito bons em algumas coisas, que nós sempre fazemos, e não tão bons em outras, porque o nosso cérebro funciona a partir da estimulação que ele recebe. Assim como um músculo que ele é fortalecido, que você faz o exercício, ele cresce, ele é estimulado e ele responde a esse estímulo. E o nosso cérebro trabalha de uma forma muito semelhante. Se nós fortalecemos, fazemos exercícios para o cérebro, o nosso cérebro vai formando novas conexões, ele vai fortalecendo algumas, e isso representa, no nosso dia a dia, uma melhor distribuição das atividades, a gente consegue melhorar alguns aspectos que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, tudo bem? Então nós vamos passar de forma bem rápida três exercícios que vocês podem fazer conosco. Então separe cinco minutinhos aí, se prepare para que nós possamos estimular o nosso cérebro de uma forma um pouquinho diferente hoje, tá bom? Então vamos lá! O primeiro exercício que nós podemos fazer é com uma mão nós vamos fazer um movimento aqui na região do peito, e com a outra mão a gente bate. Então uma mão para cima e para baixo, e a outra bate. Você pode fazer esse exercício, essa atividade durante um minuto, mais ou menos, 30 segundos. Ficou fácil? Inverte. Com uma mão de... Massageia aqui, e a outra mão bate. Percebe que já vai ficando um pouco mais difícil. Então, esse exercício. Tá fácil? Fecha os olhos. Isso. Tudo bem. Você pode combinar de fazer um minuto um exercício, com uma mão batendo, e depois você inverte. E depois um minuto com os olhos fechados, para dificultar. Tudo bem? Se está fácil, você pode aumentar a velocidade também. Então vamos trabalhar o nosso cérebro dessa forma. Outra forma de nós trabalharmos o nosso cérebro e exercitar é... Então você faz com as duas mãos fechadas. E o que a gente vai fazer? Você vai abrir o polegar e o dedo mínimo no mesmo sentido. De uma mão e da outra mão. De uma mão e da outra mão. Se vê que ficou fácil, acelera. Percebe que não é tão fácil como parece. Tudo bem? Se ficou fácil, mesma coisa. Vai fazendo cada vez mais rápido, e depois você pode fazer também com os olhos fechados. Para ver como que vai ficando cada vez mais difícil. Mas a tendência é que com o passar das repetições, isso vai se tornando mais natural. O movimento vai ficando mais natural. Tudo bem? E o último exercício. Dica de hoje para a gente fazer uma estimulação do nosso cérebro de uma forma um pouquinho diferente. Então com uma mão você vai fazer um círculo e com a outra mão você vai fazer um triângulo. Tenta repetir um círculo e um triângulo. O meu não está nada parecido com um triângulo. Mas com o passar das repetições, vai ficando um pouco mais fácil. Inverte o lado. Então esse você pode inverter o lado do círculo e o lado do triângulo. Tudo bem? Você pode inverter a mão também. Então você pode fazer o círculo com a outra mão e o triângulo com a outra. É extremamente difícil. Mas que com o passar das repetições, vai se tornando mais natural, porque o nosso cérebro vai se adaptando. É como, muito bem, pode fazer com os olhos fechados e cada vez mais rápido para dificultar. Exercícios rápidos, simples, que se nós buscarmos na literatura científica, a gente encontra que o treino cognitivo vem sendo utilizado, cada vez mais utilizado, como forma de manutenção da saúde cerebral, das funções cerebrais, sempre de preferência associado com o exercício físico. Então o treino aeróbico é essencial para as funções cognitivas, treino de força, musculação, treino de resistência. Mas nós podemos, por que não, estar inserindo também esses exercícios cognitivos que nós demandamos de pouco tempo e que vão ajudar na nossa função cognitiva, na manutenção ali. E, por que não, estimulação de algumas funções já mais deficitais, que a gente já tem um pouco mais de dificuldade. Tudo bem? Então essas três dicas extremamente rápidas. Compartilhem, vê se você tem algum conhecido aí, veja seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, alguém que está aí do seu lado, convida para fazer junto com você e vê quem tem mais dificuldade de fazer essas atividades aí. E se está muito difícil, começa a treinar aí todo dia essas atividades. Mais que cinco minutos você não vai gastar, não tenho dúvidas disso. E vai te ajudar bastante. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Eu estou tentando aqui fazer exercitar o meu cérebro com as duas mãos, uma mão faz um círculo, como ele falou, e a outra mão simultaneamente, faz o triângulo. Mas é realmente muito difícil, tem que ser praticado todos os dias. É melhor para quem toca a bateria. A bateria também é a coordenação motora. Você bate os pés, as mãos, usa os quatro, os dois pés e as duas mãos, né? Usa os quatro pés, na verdade. Dezoito horas, vinte minutos, o informe da que trouxe para você aqui uma orientação, uma dica especial para exercitar o cérebro. Vai tentando fazer isso aí em casa, viu? É muito bom para a memória, né? De acordo com os especialistas. Nós vamos aqui, a Jamila vai se preparar para entrar no ar mais uma vez, daqui a pouquinho ela deixa o estúdio, e nós vamos ao oferecimento dos nossos comerciantes. Informe Inac. Oferecimento Salon Onyx. Com o nosso amigo Rosivaldo. Cyber do Daniel. Serviços Digitais. E Denilson Pintor. Pinturas em geral. E agora são 16h31 minutos, viu? Daqui a pouquinho, às 7h19 e 30, tem culto da palavra de libertação, tá? Venha participar. E desde que a gente está em casa, participe pelo YouTube, Facebook e ouça. Jamile, quais são as últimas informações que nós temos aí no Estúdio 2? O Salão Onyx informa. Corta cabelo na sua casa de manhã e às 15h ele abre o salão e espera por você. Chama no Zap 91-88-91-98-117-4209 Salão Onyx. Que conveniência. Com o nosso amigo Rosivaldo na rua Nossa Senhora das Graças. Pranchinha em frente à Torre Datinho em Mocajuba. Agora são 16h32 minutos, né? A Jamile encerra a sua participação aqui. Enquanto ela deixa os nossos estúdios, vamos assistir, amados, o direito do consumidor. Você sabia que você tem muito direito e não está usando esse direito? Veja aí. Vamos aprender com o Celso Russomano da Patrulha do Consumidor no Informe Inac. A Caroline Souza pergunta o seguinte pelo Instagram. Recentemente, a escola onde eu faço alguns cursos, alguns cursos livres, informou que a única forma de pagamento disponível seria boleto. Porém, eles estão acrescentando 2 reais no valor total do que eu pago, alegando que é por causa da geração do boleto. Acontece que não foi uma opção minha. É o único método de pagamento disponível a partir de agora. Eles podem repassar o custo? Não. Essa é uma prática abusiva. Se eles contratam uma prestação de serviço, a prestação de serviço fica por conta do contratante. Quem é o contratante? É o fornecedor. O fornecedor é o contratante. Se o contratante disse para você que vai te cobrar por boleto, por cartão de crédito, seria a mesma coisa, para você entender direitinho, seria a mesma coisa de você entrar em um lugar, e eu acabei de explicar isso ainda agora, entrar em algum lugar e a pessoa querer colocar as taxas de cartão de crédito em cima da sua compra. Não, mas espera aí. Não fui eu, consumidor, que contratei o cartão de crédito? Então você paga o cartão de crédito. Eu estou aqui para pagar. Se o senhor colocou aqui na porta do estabelecimento comercial que aceita cartão de crédito, eu entrei por causa disso, porque tem a bandeira do cartão de crédito. Eu perguntei antes, aceita cartão de crédito? Aceita. Então eu vou pagar o preço que está estipulado. Não só na vitrine, como também no curso. O valor do contrato. Quanto está lá o valor do contrato no curso que você firmou? Então lá no contrato está R$ 100,00 por cada curso livre. É uma suposição. Então não pode ser R$ 102,00. Você não está obrigado ao pagamento. Existe inclusive uma portaria do Ministério da Justiça proibindo esse tipo de prática quando o fornecedor impõe ao consumidor o custo de algum dos seus produtos ou serviços. Inclusive, se eu não me engano, no artigo 51 tem o seguinte texto aqui. Como aqui é tudo ao vivo, gente, as perguntas chegam na hora, a gente vai tirando do caminho. Então, é... Só um minutinho. Está aqui no artigo 51. Impõe a representação... Olha aqui, olha. É uma prática... É uma cláusula nula de pleno direito, que é o que diz o artigo 51 do consumidor, que obriga o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação sem que igual direito ele seja conferido contra o fornecedor. Custo de cobrança é do fornecedor, não é do consumidor. Então, se o fornecedor quer mandar o boleto pra você, sem problema nenhum. O custo do boleto, o custo bancário, é de responsabilidade do fornecedor e não do consumidor. E se insistirem nisso, por favor, procura a gente que nós vamos fazer uma matéria. Ah, Celso, mas é só dois reais. É, mas é dois reais em milhares de pessoas, olha o tamanho do lucro. Não pode ser assim. O que é tratado com o consumidor, o que é assinado no contrato, tem que ser cumprido, não pode ser modificado unilateralmente. Ou seja, só pelo fornecedor. Tá bom? Agora, então você observa aí, amados, que a dica do consumidor é muito importante, viu? Porque isso aí acontece no Brasil inteiro e aonde você estiver, você precisa recorrer ao seu direito, o direito do consumidor, porque está na Constituição Federal Brasileira, e você tem esse direito de exercer os seus direitos, tá bom? E vamos agora a um recado da apóstola Nete Ares para você aqui. E daqui a pouquinho a gente volta com você. Olá, meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos. Venho aqui pedir para você se inscrever no canal do YouTube do meu esposo, apóstolo Ronil Souza, que está aí na sua tela. Inscreva-se e aperte o sininho e dá um like aí para a gente para fortalecer o canal do Apóstolo Ronil Souza, ok? São 18 horas 20 e 37 minutos. É isso aí, se inscreva aí, deixe seu like e participe da programação por inteiro. Deixe também seus comentários aí, viu? Compartilhe, envia esse programa para mais alguém. Nós vamos ao Testemunho de Milagres da Inac. São as pessoas que fazem campanha, que recebem oração e que a gente leva os propósitos dele ao monte e Deus está abençoando. Agora, no Informe Inac, para você. Testemunho de Milagres na Inac. Bom dia, amados irmãos. Graças e a paz do Senhor. Amém. Passando aqui para testificar a nossa fé, para aumentar a nossa fé. O testemunho que Deus nos entregou, a bênção. Deus usou o apóstolo Ronil numa oração na minha casa. Eu moro aí na cidade de Itucuruí. A minha mãe, ela mora em Mocajuba. E num encontro, na casa da minha mãe, a gente conheceu o apóstolo. E nesse dia nós fizemos uma oração e onde Deus usou o apóstolo para o meu esposo que o nosso carro estava chegando. Entregava a chave do carro na mão do meu esposo. E nós recebemos nessa palavra. Nós estávamos sem carro. Meu esposo precisava de um veículo para trabalho. E nós nos apropriamos. Nós recebemos nessa palavra do profeta. E cremos. E o Senhor entregou. O Senhor nos entregou. O Senhor nos abençoou com o nosso carro. Traiu o nosso carro para a glória do Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E nesse mesmo dia, Deus usou ele também, o apóstolo, que o Senhor nos daria condições para pagar a faculdade da minha filha. A minha filha ainda não estava fazendo faculdade, mas Deus mostrou para ele que via o meu esposo levando ele para uma jovem. Deus usou ele levando, o meu esposo levando uma jovem para um instituto, para uma faculdade. E que o Senhor nos daria condições. E a faculdade que a minha filha queria fazer aqui em Tucuruí é caro, mas o Senhor abençoou. O Senhor abriu as portas e nós estamos aí para a glória do Senhor pagando a faculdade dela. Glória a Deus que o Senhor abençoe a vida do apóstolo. Vamos continuar orando e você que está aí com uma promessa, entre no propósito com o apóstolo e receba o seu milagre, receba a sua promessa, receba o que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Testemunho de Milagres Nainaki 16 horas, 18 horas, 41 minutos agora. Esses são os testemunhos das pessoas que participam das orações com a gente. Tá bom, amados? Então, eu deixo aqui a minha informação para você. quer ser abençoado, faz o seu voto. Estamos subindo ao monte para orar. E é muito forte quando a gente sobra ao monte. Estamos recebendo testemunho de muitas pessoas curadas. Essa mulher aí de Tucuruí, como ela falou, estava em Mocajuba. E fomos fazer uma oração ali e Deus mandou dizer a ela, a eles, que Deus ia ampliar a empresa e ela ia abrir uma empresa para ela, que só o esposo dela trabalhava, e também ia dar a faculdade para a filha dela. E até aquele momento eles estavam planejando, mas não tinham dinheiro, né? E Deus mandou falar para eles também que ouviam a chave de um carro nas mãos deles, né? E eles creram, tomaram posse e depois de alguns meses eles contaram esse testemunho aí. Então, muita gente tem vontade de ser abençoada, não sabe quais estão os caminhos. faça o voto, entre em contato com a gente, nós vamos lhe orientar como é que você faz e Deus vai te abençoar grandemente, tá bom? Então, são 18 horas e 42 minutos agora, hoje é quarta-feira, teremos o culto da palavra de libertação, às 19 horas na Ináquia de Vila do Carmo e oferecimento da hora certa é o Salão Onyx e Cyber do Daniel. Vamos ao recado do Salão Onyx e voltamos já. Informe Ináquia, oferecimento Salão Onyx com o nosso amigo Rosivaldo. Olá, gente boa, Porto Manil do Souza diretamente aqui do Salão Onyx. Nosso amigo Rosivaldo acabou de dar um grau aí no meu cabelo, na barba, veja aí o grau de próximo na lista do homem, viu? Salão Onyx aqui na rua Nossa Senhora das Graças em frente à Torre da Tim no bairro da Pranjinha. É só você chamar no zap de estar aparecendo na sua tela aí, olha, que o Rosivaldo vai cortar o cabelo aqui dentro de Mocai Juba e ele vai cortar na sua casa também, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Rosivaldo. 18 horas 43 minutos agora informou a hora certa Salão Onyx e Cyber do Daniel pra você. Olha só, gente boa, agora nós vamos trazer aqui no Informe Inac mais uma recomendação básica para o casamento, viu? Preste muita atenção nessas esses documentários, orientações que estamos trazendo aqui porque são coisas que estão mudando a vida das pessoas e aí você que é um telespectador, um ouvinte assíduo de nossa programação precisa aprender com isso e com certeza você vai aprender, tá bom? Vamos então a uma orientação do casamento com Renato e Cristiane Cardoso. Uma pergunta se a traição dói e destrói por que as pessoas continuam traindo? É importante você entender que a traição está no sangue do ser humano. O ser humano traiu a Deus em primeiro lugar e desde então desde presidentes a servos a pessoas em todas em todas as esferas homens mulheres todos os tipos de pessoas traem traíram traem vão continuar traindo porque isso está aqui no sangue no DNA do ser humano a única coisa que detém o ser humano de trair é um forte caráter e poder de domínio próprio e a única forma que eu conheço que alguém consiga dominar a sua própria natureza que gosta vamos ser honestos homens e mulheres mesmo casados gostam de ser admirados por pessoas do sexo oposto gostam da adrenalina da aventura do proibido tudo isso está no sangue do ser humano então a única forma de uma pessoa realmente evitar a traição é ter um caráter muito forte um caráter firme e o poder de domínio próprio que vai suplantar vai ser mais alto do que essa inclinação humana e a única forma que eu conheço de isso realmente valer na vida de uma pessoa é quando ela se coloca debaixo de um poder maior no caso poder de Deus no caso por exemplo aqui Cristiane e eu eu tenho consciência que se eu trair a Cristiane primeiro eu estou traindo Deus estou traindo a mim mesmo depois vem ela ela vai ser a terceira pessoa a ser traída mas eu tenho essa consciência e muitas pessoas não muitas pessoas não tem temor de desagradar a Deus não tem temor de perder o seu caráter o seu nome etc então acabam sucumbindo diante da inclinação que está dentro delas da aventura e daquele momento etc então a pergunta por que você falou assim muitas pessoas dizem que amam mas mesmo assim traem aí está a razão literalmente falando na teoria quem ama não trai na teoria mas na prática muitas pessoas que tem sentimento pelo cônjuge que dizem amar o cônjuge a família acabam cedendo a esta voz que fala mais alto no seu coração vai é só uma aventura todo mundo faz você é apenas humano e assim vai e a gente vê também que hoje em dia como há muitos casos de traição as pessoas também tem isso como referência quem não quem não como muitos falam assim todo mundo erra muitas pessoas também pensam assim todo mundo trai elas tem essa impressão que todo mundo trai então se você pensa que todo mundo trai no seu subconsciente você já pensa assim traição não é tão ruim assim porque todo mundo faz né e todo mundo está aí vivendo ainda curtindo a vida então infelizmente nós temos aí uma sociedade que também promove isso então por exemplo as vezes a pessoa fala ah eu tenho direito de ser feliz ela trai dizendo assim eu tenho direito de ser feliz né ela está num casamento difícil talvez está tendo problemas no casamento e ela ela justifica a traição dela poxa eu tenho direito também de ser amada de ser amado então tem muitas razões porque as pessoas traem hoje em dia e são razões ruins são razões erradas justificativas que parecem fazer sentido mas se você for pensar elas não fazem bem essas justificativas são justamente por isso que você falou está no sangue do ser humano trair então ele tem que achar uma razão para ele não se sentir tão mal justificar então se está no sangue todo mundo faz então errar é humano aquela história mas não é porque errar é humano que você vai intencionalmente abrir a porteira dos erros para a sua vida porque ainda que errar é humano não é sem consequência e como nós temos visto aí e ninguém quer que erra com ele exato essas são orientações básicas e excelentes para melhorar e se a gente prestar bem atenção a gente observa que lá no passado cometíamos alguns erros por não conhecer a orientação certa e hoje a gente passa a se corrigir de muitas coisas então é uma orientação excelente aí de casamento aqui no Informe Inac todos os domingos quartas e sextas-feiras às 18 horas para você tá bom nós vamos agora a um recado aqui do nosso canal do Youtube tá bom se inscreva aí no nosso canal ative o sininho aí para o Youtube te passar notificações dos nossos trabalhos e deixe seu like para que o Youtube possa fazer com que você leve esse material muito mais além tá bom nós vamos ao intervalo comercial agora 18 horas 50 minutos faltam 10 minutos para as 19h30 é o culto da quarta-feira do Palavra de Libertação e depois do intervalo tem uma entrevista a apóstola Ilnette Ares está me entrevistando aqui sobre a nossa vida nosso ministério nossas viagens missionárias muito legal essa entrevista vamos ao intervalo daqui para que a gente volta Informe Inac oferecimento Salon Onix com o nosso amigo Rosivaldo Cyber do Daniel Serviços Digitais e Denilson Pintor pinturas em geral Olá gente boa venha participar do encerramento da campanha de salvação da família nesta sexta-feira às 19h na Inac de Vila do Carmo do Tocantins o apóstolo Ronildo Souza subiu ao monte para orar e jejuar sete dias e sete noites está de volta para orar por você e juntamente com a apóstola Ilnette Ares convida você para receber milagres realização Inac Olá gente boa contribua para a obra missionária veja as almas que o Senhor está salvando quando você envia o seu dismo e a sua oferta vamos continuar ganhando almas para Jesus aqui está a nossa chave Pix e a conta bancária envie também o comprovante que o apóstolo Ronildo Souza vai levar em abril para orar sete dias no monte atenção está precisando de um pintor de qualidade em Cametá chama o Denilson pinturas de residências igrejas ferragens pintura de portas e portões pinturas em geral chama no zap noventa e um nove nove um zero três trinta e seis vinte e quatro e noventa e um nove nove um zero um cinco três oito oito Salão Onix com o nosso amigo Rosivaldo cortes de cabelo todos os dias de manhã ele vai cortar na sua casa às quinze horas ele abre o salão e espera por você Salão Onix Salão e conveniência com o nosso amigo Rosivaldo Rua Nossa Senhora das Graças Bairro da Pranchinha em frente a Torre da Tim Mocajuba noventa e um nove oito um dezessete quarenta e dois zero nove Cyber do Daniel Serviços Digitais Consultas de PIS Seguro Desemprego NIT SEI PIS PASEP Digitação Currículos Xerox Recarga de cartuchos e tonas Playbacks Evangelicos Gravação de CDs Trabalhos Escolares em Geral Segunda Via e Atualização de Boletos Selpa Unha Selvi Ap Vida Tim e outros serviços de internet Travessa Miguel de Almeida quatrocentos e sete em frente ao Hospital de Mocajuba cinquenta e três minutos e três minutos agora voltando sete minutos para as dezenove horas hoje tem culto viu nesta quarta-feira nós temos culto domingos quartas e sextas-feiras às dezenove horas sexta-feira culto de campanha de milagres e ao meio-dia nós temos a semana de oração pela família e por milagres em geral na igreja e no canal do YouTube e Facebook simultaneamente tá bom? Então oferecimento Salon Onix e Cyber do Daniel vamos assistir agora uma entrevista com o apóstolo Ronildo Souza sendo entrevistado pela apóstola Elinete Aires agora na tela do informe para você A paz do Senhor Jesus povo de Deus povo aí de casa povo que está nos assistindo eu sou a apóstola Elinete Aires a esposa do apóstolo Ronildo Souza e hoje estou aqui para entrevistá-lo eu vou fazer várias perguntas para ele tirar algumas dúvidas daquilo que você ainda não sabe sobre o apóstolo Ronildo Souza apóstolo Ronildo Souza a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor apóstolo Elinete Aires a paz do Senhor você aí de casa olá gente boa da internet eu sou o apóstolo Ronildo Souza e o prazer de estar aqui é excepcional muito feliz satisfeito alegre e estar aqui hoje com a minha esposa começando esse projeto que ela agora vai explicar para você o que vai acontecer aqui tá bom vamos lá apóstolo a primeira pergunta que eu quero fazer para o Senhor apóstolo apóstolo Ronildo qual ministério você se converteu pois bem apóstolo a pergunta já começou com perguntas bastante interessantes perguntas inteligentes né eu me converti na Assembleia de Deus né ministério de Paragominas lá em Paragominas ao lado do cartório com 21 anos de idade né jovem solteiro e começamos ali a fazer a obra de Deus apóstola apóstolo Ronildo é quantos anos você tem de evangélico pois bem apóstola desde quando me converti que graças a Deus né Deus me sustentou porque realmente não é a gente que se sustenta não é a gente que é o bonzão ah eu sou um crente bom e desde quando me converti nunca mais eu saí sempre fui um super herói não é desde quando me converti Deus é que segurou em minhas mãos Deus é que me ajudou e eu é completo já né neste mês de julho deste ano em 2023 completo 22 anos de servo de Deus apóstola com muita alegria nunca tive motivos para me arrepender ou para dizer que foi ruim todo o tempo eu tenho motivos para dizer que foi muito bom e se precisar me converto de novo porque é maravilhoso servir a esse Deus apóstolo Ronildo é o senhor e a sua família vem muito tempo já trabalhando na obra do senhor e já foi consagrado a vários patamares a vários cargos a missionário a pastor e agora a apóstolo quanto tempo já de apóstolo apóstolo Ronildo Souza pois bem apóstolo como você mencionou aí né foi missionário né fui várias funções dentro da igreja né depois veio a consagração pastoral né passei pelo a patente pastoral e depois disso aí cheguei ao apostolado e agora estou há pouco mais de dois anos de apostolado né são onze anos de pastorado onze anos de presidente de ministério e dois anos que fui ungido né que foi derramado óleo sobre minha cabeça na unção a apostólica apóstola Elinete Ares apóstolo Ronildo Souza conta aí pro povo de casa aí que eles querem saber apóstolo Ronildo quantos anos de idade você tem hoje hoje neste ano né que nós estamos discorrendo aqui essa entrevista ano de dois mil e vinte e três né e agora nós estamos no mês de maio em dezembro deste ano eu completo eu completo né quarenta e cinco anos e outra coisa também apóstola com muito orgulho né eu vejo muita gente dizer assim que não quer falar a idade porque não quer mostrar velhice as mulheres tem muito esse preconceito mas isso não é problema nenhum não eu particularmente é fico satisfeito em estar ficando velho né fico satisfeito em em ser avô né porque daqui a pouquinho eu vou ser avô né então essas coisas são o nosso é o nosso momento nós vamos ter momento para chegar em cada uma dessas dessas dádivas em cada uma dessas programações e então apóstola eu vou fazer quarenta e cinco anos quando chegar a hora de fazer cinquenta farei com muito prazer com muita alegria porque o mais importante amados não é a gente é ah eu tô ficando velho tá se acabando pra mim não gente nós que servimos a Deus nada está se acabando tudo está é tudo é lucro a velhice significa mais experiência a é está chegando ao seu fim significa que estamos chegando a um começo lá no céu então eu me orgulho de estar fazendo quarenta anos daqui a pouco quarenta e cinco daqui a pouco cinquenta isso é muito bom apóstola apóstolo Ronil e eu como sua esposa sinto-me muito honrada por ser esposa de um grande homem de Deus que é o senhor apóstolo Ronil de Souza é um homem que vem vencendo muitas lutas muitas batalhas na obra de Deus sempre com a família né apóstolo e eu estou me sentindo muito honrada por estar entrevistando você como meu esposo e a outra pergunta apóstolo que eu quero perguntar para o senhor é quantos anos de casado certo apóstolo certo 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 né que está a nossa a minha aliança de um compromisso né está a sua aí está mostrando no vídeo de um compromisso muito importante na vida do ser humano é o enlace matrimonial é a vida conjugal o casamento né principalmente para mim apóstolo foi um momento muito importante porque sempre que eu me entendi por pessoa comecei a entender as coisas eu senti o desejo de ser casado ao ver os casados senti o desejo de ser crente ao ver os crentes me tornei crente senti o desejo de ser pastor ao ver os pastores me tornei pastor então tudo que a gente deseja almeja o senhor nos faz alcançar e hoje com você né a minha esposa que a primeira esposa que eu casei lá no mundo a gente namora muito mas na igreja conheci só você casei só com você e hoje nós completamos 17 anos de casado e mais uma vez as mesmas expressões que eu tive agora há pouco com muita felicidade com muito orgulho e me alegro muito pelo casamento por ser crente por ser servo de Deus e ser líder do povo de Deus na Inac Apóstolo Rondido quantos filhos você tem? não precisa nem pensar muito né nós temos apenas dois filhos né a Jamila e o João Vito e esse esse projeto aí esse essa ideia realmente nós tivemos eu tive nosso pastor nosso pastor Elia Zé que foi o pastor que nos criou que me criou na igreja você foi criado pelo seu pastor na época depois tivemos a criação de crente com o nosso meu pastor e um dia ele me deu essa orientação e ele disse olha vocês que são missionários estão fazendo a obra de Deus não é bom ter muito filho devido às viagens devido às bagagens então se de preferência puder ter dois ou três ou um ainda é melhor então o melhor mesmo que nós achamos foi ter dois né porque aí um faz companhia pro outro a gente sempre imagina assim uma criança vai brincar com a outra mas na verdade eles guardam brincar com o filho do outro né e entre eles mesmo eles são só na hora do almoço que eles estão juntos na hora da comida na hora de dormir são apenas dois filhos apóstola povo de casa que está aí assistindo dois filhos que nós temos a Jamile que é cantora e o João Vitor que é o baterista da Inac estamos chegando na reta final do Informe Inac você acompanhou a primeira parte da entrevista a apóstola entrevistando o apóstolo Ronildo Souza no próximo Informe Inac você vai acompanhar né a segunda parte acompanhe e adquira conheça a nossa caminhada nosso percurso as experiências que nós estamos alcançando na obra missionária já há 11 anos até aqui o ano de 2023 tá bom então estamos chegando ao final do Informe Inac já são 19 horas e 4 minutos tá bom então a gente volta a na sexta-feira porque o Informe Inac é domingo quarta e sexta 18 horas ao vivo pelo canal do Youtube com reprise no canal do Facebook tá bom então eu termino o Informe Inac com a minha frase profética para você nunca diga que é pequeno um lugar que Deus habita e nunca diga que é fraco alguém que tem Deus na vida nunca pare porque tudo que para fica pequeno e vai se acabando aos poucos continue porque tudo que continua cresce e fica muito grande toda vitória tem um segredo e o segredo da vitória é a perseverança e que o mentor de nossas vidas seja sempre Jesus Cristo um grande abraço e até o próximo Informe Inac para você Informe Inac oferecimento Salon Onix com nosso amigo Rosivaldo Cyber do Daniel serviços digitais e Denilson Pintor pinturas em geral o Assegon o o o o o Obrigado.